Sem sentimentos, sem amor, com a tropa da Lunantes, é só pão na xereca, na espécie Não empatar com papinho de viz, de que esse papinho nós não abraça Nós sabe que tu é piranha e só fica com estralha Vou te passar a visão certa pra você ficar ciente Vem fazer uma sacanagem com saci e com espécie Vem fazer uma sacanagem com saci e com espécie Vem fazer uma sacanagem com saci e com espécie É rali, rola e pente, amanhã outra diferente Tua jota não é biscoito, mas ela é meu passatempo, tá? Vê se me entende, saudade a gente não sente Porque o trem bala só anda pra frente Vê se me entende, vê se me entende Saudade a gente não sente, porque o trem bala só anda pra frente Vê se me entende, saudade a gente não sente Porque o trem bala só anda pra frente Vem fazer uma sacanagem com saci e com espécie Se envolve sem sentimento, porque aqui é só um pente Se envolve sem sentimento, porque aqui é só um pente Sem sentimentos, sem amor, com a tropa da Lunantes É só pra uma xereca, né? Não empata com papinho, diviste que esse papinho nós não abraça Nós sabe que tu é piranha e só fica com estrada Eu te passo a visão certa pra você ficar ciente Eu te passo a visão certa pra você ficar ciente Vem fazer uma sacanagem com saci e com espécie Vem fazer uma sacanagem com saci e com espécie Vem fazer uma sacanagem com saci e com espécie É rali, rola e pente, amanhã outra diferente É rali, rola e pente, amanhã outra diferente Tua jota não é biscoito, mas ela é meu passatempo, tá? Vê se me entende, saudade a gente não sente Porque o trem bala só anda pra frente Vem fazer uma sacanagem com saci e com espécie Se envolve sem sentimento, porque aqui é só um pente Se envolve sem sentimento, porque aqui é só um pente Sem sentimentos, sem amor Com a tropa da Lunantes, é só palma xereca na espécie Não empata com papinho de virgem, que esse papinho nós não abraça Nós sabe que tu é piranha e só fica com estrada